Bom dia Leandro! Bom dia! Como é que és João? Estás bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Muito obrigado por vir hoje connosco! Temos de ser todos uns para os outros, não é? O camaramento teve um problema e não pôde vir. Fala mal, estamos cá todos os pais de uns aos outros. Ótimo! Vamos lá embora então? Estás pronto para ir comer? Bora comer! Estou sempre pronto para comer! Ora lá! Eu acho que isto vai ser muito giro. Tu já lá foste, não já? Já sim senhora! Eu nunca lá fui, mas... Acho que vai ser engraçado hoje. Bem, aqui estamos! Estamos numa pequena terra chamada Rio Seco, que fica entre Batalha e Fátima. Apesar de ser a minha terra natal, há muitos anos que não estou pela batalha e não conheço muitos sítios aqui na zona. E então decidi falar com um velho amigo meu e perguntei-lhe o seguinte... Oh, Ramiro! Sim? Onde é que se come bem aqui na zona? Quem fala? Pois é ali pá! Ah, pois é! Tu és um gajo que gosta de comer... Sabe alguma cena? As notas para comer. Sim, sei! Vamos aos ferreiros. Ah pá! Lá, como se vem, tem um ambiente espetacular que vais citar. Vamos lá então! Então, vamos lá! Como é que tu conheceste este sítio que fica basicamente no meio de nada, para ser honesto? Sim, é verdade. Fica mesmo no meio de nada. E conheci isto também para os amigos meus que preparavam um bocado para o trabalho para vir baixar. Uma vez conversa, olha, até giram os ferreiros que aquilo... É um sítio engraçado onde basicamente é uma selva o tempo todo. E pá, porque só uma vez, a primeira vez que cá vim, fui uma surfista e a surfista vinha com um Twix lá dentro. Está-te a boa? Está, muito boa! Está muito boa! Fora essa especialidade. Come-se bem cá dentro. Come-se bem. Muito bem. Ok. O que é que é hoje? Não sabes. É o que houver. É o que houver. É mesmo assim, é o que houver. Vamos lá dentro, vamos comer. Bora lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, tá-te a brincar, tenha que brincar. Pronto, pronto, já temos cerveja. Eu, sinceramente, não estava às pernas a pinhar luzes de teca e tudo aquilo que mais esquece. Isso é sempre assim? Sempre. Sempre. E... Está muito calmo agora. É muito legal, capaz de tudo ir mais uma vez na direita. Até o motorizar agora. Sim, motorizar. Tudo pode acontecer aqui, né? Estamos tão horrível. Oh Dio! Oh Dio! Isso aí! Devo fazer só um brinde? Para o lado. Então é só dar um brindezinho assim. Saúde! Amém! Bom, então o que é que nós temos de sair hoje? Qualquer gente apetece? Se a gente apetece fazer isso ou a menina apetece fazer aquilo. Normalmente o que rende aqui, elas quisesse. Uma saladinha de areia, uma saladinha de couro, umas moelas, uma mucela, uma limpe trisca, franquinha de frito, aqueles aos outros malucos, sempre uma pequenininha. Qualquer gente, a teseira. Parece-me bem. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Quanto tanto é que é este restaurante? É pá, isso era dos meus pais. Isto basicamente foi... Nasceu em 88, em 1988. 24 de dezembro, o vento veio noito de Natal, e foi aqui uma p*** de uma rovelha. Dizem, não sei. Na altura era pequenito. Depois, entretanto, os meus pais chegaram velhos. Pá, eu e meu irmão pegámos nisto. Nós estudámos um curso de hotelaria. Tentarmos transformar isso um bocadinho com uma coisa mais dinâmica, mais acessível para todos, não é? Malta, até já. Isto é que é possível. Até já, obrigado. E acho que vocês ouviram tudo. Basicamente é isto. O importante aqui é o bom ambiente, é a Malta estar feliz. Estás com fome, não é? Eu estou. Já sou. Não. Só com um bocadinho ao bolso. Um pouquinho para aqui. Sabia que ia comer muito. Deu um brinde. Obrigado, Ramiro. Muito obrigado. De nada. Eu não vou mostrar isto nas camas, mas... Eu se quiser rodar para o meu filho da planíça. Obrigado. Vai, é melhor. É melhor. É melhor. Então, o que nós temos aqui agora a sair? Vou trazer um patezinho aqui de Delícias do Madre. Olha, temos ali um viveiro de Delícias. É tudo um viveiro de Delícias? O que é, mano? Ali no posto. Pronto? Bom apetite. Vamos lá. Um brilho de Delícias. Um brilho de Díspera. Uau! Um brilho de Zige. Um brilho de Rey. Quando nós vamos fazer uma brilho de salada, depois vou colocar a Bordeca. Uma brilho de salada, de pão, e uma Posto de Cело. Aí, mais uma... Um brilho de salada, ... para o centro. E então. E a gente tem que ter uns 15 anos, que tem que ter feito, que é o finalizar. É claro que a gente vai pra falar, que é o brilhante. Já estão a ver que eu não estou a mentir em relação ao sítio. Grande recomendação do Damiro. Comida sempre a vir. Bebida sempre a vir. Ambiente descontraído. E aí, nós temos que ir. E aí, nós temos que ir. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O prancinho é nova tarde. Eu estou cheio, eu não consigo acabar com mais. Não está aqui meia prancinho. Ainda vamos mais? Não, não estou mais cheio. Tiago, como é que estás? Ainda vamos mais? Estou mais que cheio. Eu acho que nós ganhamos de ter a conta. Chame-me... Alcinei! Já posso te ver a conta se faz uma coisa? Ok, dois minutos. Sim, só. Ok. Uma grapada aí e fechou. Quando é que és uma válvia à tripa? Não. Já está. Estou a levar com ela e fiques cheio por uma semana. Não, 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 não. Não, não, não. E chegou ao pacto final que é pedir a conta. Não faço ideia de quanto é que nós vamos pagar. Nós tivemos bastante, como vocês viram, que tivemos salada de polvo, tivemos salada de orelha, tivemos patés, tivemos morcela, linguiça. Bebemos cerveja. Temos bastante e agora estou à espera da conta. Vamos ver quanto é que isto vai sair a cada um. Oi, mas você conta só para vocês esquecerem, né? É claro. O pacto. Como é que vocês querem a conta? Quer dizer, a conta conta? Não sei. Eu quero contar... Quantas vezes. Eu quero contar. Eu quero primeiro. Ok. Ok, um beijo. Muito obrigado. 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 Para você não vou acreditar quanto é que nós vamos pagar por isto. Três pessoas. Está aqui. Eu não vou enganar. São 41 euros. Isto dá pouco mais do que 13 euros por pessoa. É incrível para a quantidade de comida do nosso. Ainda foi as pranzasinhas, que nem conseguimos acabar com essa comida. Por isso a menos de 10 euros por pessoa, podemos comer aqui muito bem. Um sentido altamente. Diogo, obrigadão por pegar aqui isto e ver o café lá fora. Impecável. Estás ok? O que é que tu achas? Ótimo. Um verãozinho, um verãozinho também se eu preciso. Vamos. Vamos? Cara, o que é que tu achas? Joinha! Estamos lá fora, ver o café lá fora. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Foi mais uma refeição impecável aqui e quero ver-lhe mais um beijo ao grande Ramiro. Ótimo. Muito bom e vocês já sabem agora a descrição e o local deste restaurante está na descrição do vídeo. E se vão lá ver, guardem no mapa quando estiverem aqui pela zona, se estiverem com fome, experimentem, venham aqui comer. E continuem a assistir, vamos continuar todos juntos a apoiar. Um grande obrigado também ao meu cameraman, o meu João Leandro, por ter ajudado e para o seletariado também para vir aqui conosco no mar. Se inscrevam no canal. Mande-me mensagem. Mente o joinha, como diz o brasileiro. Mais uma vez, este programa é meu, mas é para todos nós e quero com isto continuar a ajudar e a apoiar os pequenos restaurantes, até os quinos em Portugal. Mande-me mensagem, vamos falando, vamos jantar, continuem a assistir e partilhem. Pessoal, muito obrigado por assistirem e até ao próximo episódio. Apesar da batalha ser a minha terra natal, há muitos anos que não estou por aqui e não conheço muito da zona. Apesar da batalha ser a minha terra natal, há muitos anos que estão pensando em quem. Um grande abraço é um grande abraço para a minha terra natal.